Música Olá querido cursista, dando continuidade a nossa disciplina e já agora na terceira competência que intitulamos Normalização Bibliográfica vamos aqui compreender um pouquinho do que quer dizer Normalização de um texto, Normalização de Referências Bibliográficas Então, o que quer dizer Referência Bibliográfica? Referência Bibliográfica consiste em uma listagem de todo o material bibliográfico citado no texto para a produção do trabalho, permitindo a identificação de publicações no todo ou em parte Então, geralmente, quando a gente escreve um texto, seja ele uma monografia, um artigo, qualquer texto acadêmico Todos os autores, todos os textos, livros, revistas, jornais, reportagens de jornais de revistas eletrônicas, revistas impressas todo esse material que a gente utiliza para nos dar fundamentação para escrever esse texto a gente precisa referenciá-lo ao final do texto e é justamente isso o que vamos trabalhar aqui compreender um pouquinho como fazer cada uma dessa referência A ABNT, a Associação Nacional de Normas Técnicas é o órgão que rege esse tipo de trabalho acadêmico A ABNT tem normas específicas para cada um dessa modalidade de citação, de referência Então, quando você vai citar, referenciar um texto de revista A ABNT, ela diz exatamente como é que você deve escrever esse texto ao final como é que você deve referenciá-lo, como é que você deve expor esse texto que você retirou daquele jornal, dessa informação Como rege também de artigos, de teses, dissertações Então, é a partir das normas da ABNT que vamos trabalhar aqui um pouquinho essas questões As referências bibliográficas, elas incluem apenas referências das citações utilizadas no texto e não indicadas em notas de rodapé Então, geralmente, as referências bibliográficas, elas vêm ao final do texto e você irá colocar apenas as que você citou no corpo do texto mas que você não fez menção em nota de rodapé Se essa referência já foi apresentada em nota de rodapé você não precisa repeti-la ao final do texto lá onde vai compor as referências bibliográficas Esta lista, nesse caso a lista de referências bibliográficas ela permite ao leitor comprovar fatos ou ampliar conhecimentos mediante consultas às fontes referenciadas Você pode ter colocado informação no texto entretanto, de forma resumida mas que essa informação é muito importante para quem lê o seu texto Então, a pessoa pode, esse leitor pode ir até as suas referências ver o nome do livro, do artigo, local de publicação e ir diretamente a esta fonte para ampliar o seu conhecimento em relação àquele conceito, àquele conteúdo que você lá mobilizou ainda que de forma sucinta no seu texto A referência bibliográfica, ela é constituída de elementos essenciais e complementares Os elementos essenciais são aquelas informações que possibilitam a localização e recuperação dos documentos citados E as referências e os elementos complementares são as informações que permitem uma melhor caracterização dos documentos consultados quando da elaboração do trabalho científico Esses elementos complementares e essenciais eles devem ser apresentados em uma sequência padronizada respeitando a norma de referência adotada neste caso, como eu já falei, a norma da ABNT da Associação Brasileira de Normas Técnicas Então, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas que vai reger esse tipo de formatação, de normalização Os principais elementos para a construção de uma referência são Primeiro O primeiro elemento é o que constitui a sua forma de entrada que deve estar de acordo com a chamada da citação no corpo do trabalho Podendo ser essa chamada autor, pessoa física autor, entidade, nesse caso, órgãos governamentais empresas, associações, congressos, seminários, entre outros Título do documento, quando não houver autoria da pessoa física ou da entidade Isso tudo para a letra A Letra B Título e subtítulo da publicação É importante constar A edição da publicação, a partir das segundas, caso haja Porque tem livros que a pessoa publica a primeira vez Aí a tiragem alcança a quantidade que foi determinada E há necessidade de uma segunda reedição E aí vai ter a segunda, a terceira Então, se esse livro já foi reedito, aí você tem que colocar Se o que você consultou é da primeira edição, da segunda, da terceira Porque, geralmente, quando se reedita um livro Algumas informações, elas são alteradas No sentido de que o autor complementa alguns conceitos Faz uma nova apresentação Traz novos dados Então, é importante que você situe o leitor De que aquele conteúdo que você tirou É da segunda, ou da terceira, da quarta edição Para que ele vá no documento certo, obviamente Porque, indo, talvez, na primeira edição Ele não encontra a informação da qual você se referiu Ou esteja em outra página Porque o livro passou por uma nova reedição Acrescentou-se conteúdos Então, o conteúdo, obviamente, vai mudar de página A tradução, quando houver Que a gente tem muitos Muita literatura que temos no Brasil São de autores estrangeiros E aí é importante que você situe Que aquele livro é uma tradução E quem foi que fez essa tradução O local de publicação Ou seja, cidade ou país Se o livro é uma tradução O nome da editora E o ano de publicação É muito importante Porque, como eu já falei Tanto a edição como o ano de publicação É importante Porque, às vezes, essa informação Ela varia De uma publicação para outra E também, como é que a pessoa vai achar aquele livro Se você não diz minimamente O ano em qual ele está publicado Por exemplo, se essa informação é de um artigo de jornal É de uma tese De uma dissertação Então, esse ano de publicação Ele vai ser importante Para que o leitor Chegue até essa informação Quando a obra citada For parte de um documento Nesse caso, um capítulo de um livro Um trabalho apresentado em um evento Os elementos essenciais são Os autores desse texto O título e subtítulo da parte Seguidos da expressão Um E dos elementos essenciais do documento no todo Autor pessoal De um a três autores Referenciam-se todos Separados por ponto e vírgula Mais de três autores Referencia-se o primeiro Seguido da expressão latina Et al Que quer dizer E outros Em casos específicos Projetos de pesquisa Indicação de produção científica Em relatórios para órgão de fomentos Esse tipo de trabalho Nos quais a menção dos nomes Foi indispensável Para certificar autoria É imprescindível Que indique todos os nomes Se você está apresentando Um relatório para um órgão de fomento Ou um relatório de pesquisa Você tem que colocar o nome De todos os autores Nome completo E não apenas citar o primeiro autor Quando a obra tem como autores Editores, organizadores, coordenadores, copiladores Você coloca o nome do autor E entre parênteses Coloca a palavra org Quando você está trabalhando com organizadores A obra então é feita por organizadores Quando a obra é feita por coordenadores Numa coordenação Você coloca o nome dos autores Ou dos autores Você coloca o nome dos autores E coloca lá entre parênteses A palavra coordenação E as demais informações Como eu já expliquei No início aqui da minha fala Quando essa obra é feita por editores Aí você coloca também Os nomes dessas pessoas Que elaboraram essa obra E entre parênteses A palavra editores E as demais informações Como eu já expliquei E a mesma coisa para compiladores Ou seja, nesse tipo de referência O que você irá acrescentar Será após o nome de cada autor Ou dos autores Se a obra tem mais de um Você vai colocar entre parênteses O org para organizadores Cord para coordenadores Ed para editores E comp para compiladores Quando a obra tem como autores Entidades coletivas Tantos governamentais Públicas Privadas Aí você vai Esse tipo de informação Você vai trazer no início da referência Como aqui no exemplo Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT Então você vai colocar o nome inteiro Desse órgão Responsável Pela Essa referência Que você fez Ao longo do seu texto Ou no outro exemplo Brasil Ministério da Justiça É uma entidade Uma entidade governamental Então você vai citar apenas O nome da entidade Nesse caso é o Brasil O Ministério da Justiça Aí você vai colocar Se é um relatório Relatório de atividades O local onde esse relatório Foi produzido O estado O ano que ele foi produzido E a quantidade De páginas E alguns modelos Então aqui de referências As monografias Monografias compreendem Livros Guias Catálogos Dicionários Trabalhos acadêmicos E aí esses trabalhos acadêmicos Teses Dissertações Trabalhos de conclusão de curso Memoriais E tantos outros trabalhos Que são elaborados aí No meu acadêmico Quando se vai citar um livro Qual é Geralmente A forma Vamos dizer assim Básica Para a citação Desse livro Você vai colocar O nome do autor Como vocês podem observar No modelo Vocês vão colocar O nome do autor Em caixa alto Em seguida Em seguida O nome O título da obra O estado Onde a obra foi Escrita A editora O ano E a quantidade de página Livro em formato eletrônico Como é que a gente deve citar Você vai colocar O nome do autor Ou dos autores Como eu já expliquei Se é apenas um autor Você cita O nome todo desse autor Ou então Você pode A norma da BNT Ela nos dá duas opções Ou você cita O primeiro nome Em caixa alto E os demais nomes Aliás O último nome do autor Você coloca em caixa alto E os demais nomes Você pode Colocar apenas a inicial Com ponto Ou você pode Colocar o nome Completo Por exemplo Joaquim Machado Você pode colocar Machado Em caixa alto E Joaquim Você pode colocar Só o J Com ponto Que seria a inicial Do nome dele Ou o nome Joaquim Entretanto A BNT Ela vai dizer Que Se no texto Você opta Por usar O nome Em todo Do autor Então Toda sua referência Bibliográfica Terá que vir assim Primeiro Sobrenome Machado Em caixa alta Vírgula Joaquim Os demais nomes Terão que seguir Essa ordem Se você opta Por colocar Machado Ponto Machado Vírgula J Ponto Os demais nomes Também terão que vir assim Você não pode usar As duas normas Ao mesmo tempo Tem que optar Por um dos dois Modos De fazer a referência Então nesse caso aqui Livro eletrônico Como é que a gente cita Você vai colocar O nome do Sobrenome do autor Em caixa alto Vírgula Os demais nomes O título da obra A cidade Onde aquela obra Foi escrita A editora E o ano E o número de páginas Após esse momento Você vai colocar Disponível em E vai então Colocar o link Onde esse material Está disponível E o dia de acesso Ou seja Você vai colocar Como no modelo Aí vocês podem observar Acesso em 5 de maio De 2010 Ou seja Você tem que colocar Quando você Acessou esse material Para que as pessoas Saibam Que ele está disponível Ou Começou a ficar disponível A partir daquela data Que você então Teve acesso a ele Catálogo Como é que a gente Cita então o catálogo Você vai colocar O local Onde você encontrou Esse catálogo Após A palavra catálogo Você está se referindo Especificamente A esse tipo de documento O estado O ano E o número de páginas Publicações seriadas Essas publicações seriadas Correspondem A periódicos Jornais Publicações em anais De eventos Relatórios Revistas Atas Comunicações de sociedade Séries monográficas E outros tipos de documentos Nessa mesma Linha Então artigo de jornal Como é que a gente faz Para Fazer referência A esse tipo de material A mesma coisa No sentido De formatação inicial Nome do autor Sobrenome do autor Em caixa alto Demais nomes O título Do artigo Nesse caso Aqui no exemplo Lagos Andinos Dão banho De beleza Após o título Do artigo Você vai colocar O jornal Da onde você Tirou essa informação Nesse caso Folha de São Paulo Vai colocar Vai colocar Vai colocar o estado O dia E o mês Que esse artigo Foi publicado Nesse caso Do exemplo 28 de junho E o ano 1999 As demais As demais informações Onde esse artigo Está inserido Em que parte Do jornal Que seria Folha turismo Caderno 8 E a página Que é a página 13 Então vai trazer Mais informações Do que a gente Traria Quando está Então citando um livro Artigo de jornal Eletrônico É um pouquinho Diferente Porque além Das informações Anteriores Que eu falei Você vai acrescentar Também Aonde esse artigo Está disponível Ou seja Você vai colocar Disponível em E o link E a data de acesso Quando foi que você Então acessou Esse material Artigo em revista Nesse caso Em revista impressa Mesma coisa Cita os autores Após Você cita O título Do artigo Em seguida Você cita Qual é a revista Onde esse artigo Está inserido O país Ou a cidade Dessa revista O volume É importante Porque muitas revistas Elas são semanais Mensais Anuais Então é importante Que você diga O volume O número Da revista Se ela é semanal Ela é Volume Tal E Número X Nesse caso Do exemplo Aqui Volume 80 Número 10 Porque essa revista Com certeza Já tem muitos anos De publicação O número Da página É importante Que você diga Porque uma revista Ela tem muitas páginas Vários artigos Dentro dela Então você Situi o leitor De onde começa O artigo E onde ele finaliza E o ano De editoração Desse artigo Nessa revista A mesma coisa Para a revista eletrônica Você vai trazer Essas informações E acrescentar Como eu já falei Lá O link Onde está disponível Esse Esse artigo Essa revista E o dia de acesso Obrigada mais uma vez E desejo Uma boa semana De estudo